Na camisa, a foto estampada do filho. No peito, uma dor que não dá trégua. Tem gente que costuma dizer que o tempo cura a dor, mas com essa impunidade, o tempo curou a sua dor? Não, não. Continua doendo do mesmo jeito. Eu sempre segui a carreira de músico. E eu sempre falava pra ele que eu ia vestir um dia a camiseta pra ver ele tocar. Agora eu vejo eu vestido nessa camiseta. Escrita, descanso em paz, meu filho. Por uma covardia. De uma pessoa que não sabe se divertir. Há dois anos, a dona Odineia convive com a angústia de perder um filho assassinado de forma violenta. O DJ Riquelme Lemos morreu em março de 2020, após ficar 12 dias internado, depois de ser agredido brutalmente na saída de uma festa em Goiânia. Imagem de um circuito de segurança registraram o momento em que, ao separar uma briga, o rapaz é atingido com um chute na cabeça. O agressor é Lucas Vieira, de 24 anos, lutador profissional de taekwondo. Eu penso que quando a pessoa faz alguma coisa com o outro, igual se meu filho tivesse machucado ele, tudo bem, né? A pessoa tem o direito de revidar. O agressor que responde ao processo em liberdade deixou o país. Só que no final do mês de março, está marcada uma audiência de instrução e julgamento do caso. Para a dona Odineia, a expectativa é que a impunidade chegue ao fim. Eu espero que a justiça seja feita. Eu espero que ele pague pelo que ele fez. Mesmo após dois anos, o quarto do Riquelme continua intacto aqui na casa dele. A mãe, a dona Odineia, deixou tudo do mesmo jeitinho. A camisa que ele iria utilizar no próximo evento ainda continua aqui. A garrafinha de água que ele encheu. E aqui ao lado da cama, um livro. Dona Odineia, a senhora teve a curiosidade de abrir esse livro agora, bem na página que ele estava lendo, né? Sim. E o que que dizia? Falava sobre injustiça e homicídio. Eu nunca tinha tido a curiosidade de ver qual página ele tinha parado. E a senhora mantém esse quarto intacto? E a senhora só vai conseguir tocar depois que a justiça for feita? Sim. Eu acredito que sim. Até lá a senhora vai manter tudo isso aqui, né? Tudo. Tudo como está. Traz muitas lembranças, né? Eu entro aqui a mesma quando eu vejo ele ali mexendo, fazendo as músicas que ele gostava. Não tem como eu tirar isso. Não tem como eu tirar isso.